Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Riete aqui do nosso canal. Vamos ver aí um especialista falando o que pode acontecer lá na Venezuela, né? Após essas tais atas aí ter sido liberada e o cara lá está forjando outras para combater essas aí, né? Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Eu, sinceramente, não consigo compreender a gana pelo poder de querer destruir uma nação, né? Se fosse a gana pelo poder de você fazer o bem, construir seu país, ter orgulho, não. O cara é um psicopata. Eu comparo a pior do que um psicopata. Pessoas que fazem esse tipo de coisa para mim são até piores do que um psicopata, né? Mas vamos lá ver esse vídeo. Já deixa o seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva em nosso canal. Volta a falar sobre o resultado das eleições na Venezuela. O nosso contato agora é com o repórter venezuelano Esnardo Bravo. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Esnardo, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Eu vou falar em português, vou falar devagar, falar despacio para ver se você nos entende. Vou pedir também a gentileza para você falar devagar para que a nossa audiência possa compreendê-lo. E aí o Silvio Navarro aqui, qualquer coisa, eu peço socorro a ele para fazer a tradução de um ou outro termo que ficar mais complicada o entendimento. Boa noite. Obrigada pela entrevista. Buenas, graças, graças por estar atentos a o que ocorre em Venezuela. Esnardo, queria perguntar o seguinte. Hoje, Nicolás Maduro disse que iria publicar 100% das atas eleitorais. E há uma suspeita, um receio de que essas atas sejam adulteradas, fabricadas para poder dar vitória a Nicolás Maduro. Minha pergunta, é possível fazer algum tipo de auditoria nessas atas, nesses documentos que serão apresentados pelo regime de Nicolás Maduro? Sim, 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 é possível auditar qualquer documento que possa apresentar o governo. O problema está em que o governo permita que se podam fazer essas auditorias. É importante resaltar que Nicolás Maduro acudiu hoje ao Tribunal Superior, ao Tribunal Supremo de Justicia, aqui na Venezuela, a interponer um recurso de amparo na sala electoral, que é a sala que deve conhecer todos os assuntos electorais no país. Em essa diligência que fez ante o Tribunal Supremo de Justiça, ofereceu mostrar as atas e convocou uma rueda de prensa com os periodistas internacionais. Prometeu mostrar as atas, mas não o fez. E há havido, nas últimas horas, uma denúncia por parte do ex-presidente colombiano, que lhe chegou a informação que em uns galpões, como dizemos aqui em Venezuela, onde um depósito, o depósito principal do Conselho Nacional Electoral na capital do país, se estavam fabricando umas atas para que essas atas pudieran mostrarse. Os expertos electorais disseram que falsificar um atas é um processo muito complexo, porque o atas é o resultado de um dia de uma impressão única no equipamento ou na máquina que se usa em Venezuela para o processo de votação. Então, se bem poderia fazer um esforço por falsificar, há elementos que contêm as atas originales que precisamente foram desenhados para que não ocorriera, o que o governo aparentemente, e digo aparentemente, porque até agora o governo não mostrou atas, só é um rumor, então, tem que esperar que o governo mostre as atas que dizem ter para poder compará-las com as atas que já são públicas, e que não só venezuelas e o mundo têm podido ver na página que foi criada por a oposição venezolana, para que todo o que quiser, puder revisar as atas que a oposição tem em seu poder. Então, poderiam falsificá-las, poderiam auditar-se, por suposto, mas ali está a dificuldade de que o governo possa permitir que algo como isso, que uma auditoria imparcial, sem compromissos com nenhuma das partes, possa ter acesso a uma auditoria confiável que lhe devolva a calma e a tranquilidade à Venezuela. Perfeito, Isnardo. Eu vou abrir para outros jornalistas também fazerem perguntas. Silvio Navarro, só aqui fazendo um resumo do que disse o Isnardo, então, Nicolás Maduro prometeu mostrar 100% dessas atas eleitorais, mas até o momento não mostrou. Há denúncias de que há depósitos do Conselho Nacional Eleitoral fabricando atas eleitorais. O que mais? É preciso esperar para comparar as atas que serão divulgadas pela ditadura de Nicolás Maduro com o que já foi apresentado, inclusive, num site pela líder da oposição, Maria Corina Machado, para confrontar esses resultados. E a minha pergunta inicial foi, caso a ditadura de Nicolás Maduro apresente essas atas, 100% dessas atas, se elas poderiam ser auditadas. E aí o Isnardo disse que é possível sim auditar, mas a pergunta que fica é se o governo vai permitir auditoria nesses documentos. Silvio. Isnardo, boa noite. Você crê que o regime de Nicolás Maduro e o chavismo um dia vão terminar por meio de eleições, por meio do voto? É uma resposta complexa de dar, porque a imensa maioria dos venezolanos estavam convencidos de que, em este processo, recentemente feito, isso iria ser possível. De fato, ficou demonstrado que os venezolanos votaram maioritariamente por um mudança. E que o governo não aceitou essa decisão do povo. Foi um processo absolutamente tranquilo, transcurriu com calma, e o ambiente que se sentia fora dos centros de votação era uma presença maioritaria de pessoas creindo na possibilidade de votar em contra e que isso deve ser respeitado e uma ausência quase absoluta de o que sempre veíamos no país com respeito da participação oficial. Não houve presença dos chamados pontos rojos, que eram lugares onde o governo instalava como um como lhes diria para fazer para buscar a palavra mais sencilla como uma alcabala inicial antes de chegar ao centro de votação para ter um controle absoluto dos votantes de seu grupo e assegurar que essa votação era a que ia acontecer posteriormente no centro eleitoral. Isso não aconteceu nesta ocasião. E, definitivamente, depois de os resultados, depois de demonstrar-se que as pessoas votaram com tranquilidade, que o país decidiu, que o governo acreditou na vía eleitoral para poder sacar a Maduro, o governo decidiu respeitar-se essa decisão do povo e demonstrar-se de essa maneira eu não saio de aqui nem com votos como como haviam advertido durante a campanha eleitoral. Não vamos ir nem por as boas nem por as malas. O povo decidiu apostar por as boas. Agora, as malas é um pouco complexo porque o povo venezuelano e quem saiu a votar não têm armas, não têm nenhum tipo de poder para confrontar o Estado de uma maneira distinta ao voto que foi o que fez nas eleições passadas. Silvio, você quer só esclarecer? Acho que o Esnardo usou um termo Al-Kabala durante a resposta. São como pontos de inspeção em rodovias, por exemplo, um ponto de inspeção. Perfeito. Esnardo, Augusto Nunes também tem uma pergunta para você. Boa noite, Esnardo, muito obrigado pela entrevista. Você acha que, seja qual for o desfecho deste processo, a oposição a venezuelana vai continuar unida? Eu acho que o governo está fazendo tudo o possível por ganhar tempo, está desviando o tema depois das protestas, volta ao mesmo discurso do golpe de Estado, do fascismo, que as protestas não são espontâneas, que são provocadas, coisa que não é verdade, porque acho que algo que molestou muito ao governo, mais que molestou, ele sorpreendeu, realmente, ele sorpreendeu muito, é que as protestas, em sua grande maioria, foram nas zonas populares da capital e do interior do país. Se acabou a excusa ao governo de que só os ricos eram os que estavam contra, e, nesta ocasião, a maioria de as protestas surgiram das zonas populares. De hecho, na noite de ayer, nós vivimos na zona de classe media, na urbanização, mas temos cerca de Caracas e de América Latina, que é Petare. Anoche, os cuerpos de seguridade do Estado se metieron no barrio porque as pessoas do barrio estavam tocando cacerolas. E é um barrio onde há presença importante de delincuentes, como acontece no Brasil com as favelas e estes delincuentes enfrentaram a polícia que estava lançando disparos a casas onde se tocavam as cacerolas. Ése é um barrio popular muito conhecido. Então, isso aconteceu em muitos lugares. O governo foi surpreendido nisso. Agora bem, a oposição até agora se mantém unida. Até agora. Mas eu disse ao começo da resposta que o governo está ganando tempo porque no próximo ano haverá eleições para renovar o Congresso, a Assembleia Nacional. E o governo está apostando a que isto que ocorreu en esta elección por supuesto afecte la participación en unas nuevas elecciones de gobernadores, de alcaldes y de Assemblea Nacional. Gana tiempo, la oposición aunque participe va a tener el grave problema de que la mayoría de los electores van a sentir que no vale la pena votar porque el gobierno igual no respeta los resultados y el deseo de la gente y el gobierno sabe jugar muy bien con eso así que si no si en este tiempo si en estos días no se logra algún tipo de negociación algún proceso de negociación que permita una transición en Venezuela va a resultar a futuro un poco complejo que la oposición no sólo se mantenga unida sino se pueda recomponer después de un golpe tan grande como lo que ha significado lo ocurrido el 28 de julio con una votación abrumadora que le dio el triunfo a Edmundo González Urrutia y el gobierno sin ningún reparo sin ningún problema dijo no es el mundo soy yo yo me quedo yo gané no tengo actas no tengo como demostrarlo pero como yo soy el que manda yo gané es complejo bueno nos conversamos con jornalista venezuelano esnardo bravo bueno pessoal si no ningún fuerza externa hacer nada infelizmente a covardia no do povo mas das forças lá as forças medo de que esses caras lá tem que carambolas colocaram na cabeça dessas pessoas e eles tem que atirar contra o seu próprio povo que confronto desleal é esse aonde eles atiram contra o seu próprio povo e desarmado não consigo entender sendo que os caras fizeram um juramento né para respeitar a constituição e são todos traidores da pátria né todos traíram a pátria porque é só um homem gente é só um homem é só um homem sozinho né consegue ter uma dominância sobre toda uma massa é triste é um nível de psicopatia absurda porque eu não consigo entender como esse cidadão consegue pôr a cabeça dele no travesseiro e dormir havendo um vídeo aqui dele da esposa dele ela na maior alegria trazendo um chazinho pro cara da da mesma ela ela é da mesma laia do cara se não fosse não conseguiria dormir junto andar não 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 daria pra dormir um cara que mata o seu próprio povo e não aceita derrota é difícil e o cara tem que ser muito corajoso pra confiar né que a qualquer momento um maluco se infiltra lá e e passa o fogo no cara né ah como eu queria um trampzinho alguém lembra uma vez que ele lançou um dronezinho num cara lá pera Deus me perdoe mas como eu queria queria isso viu como eu queria porque não pessoas que só querem se alimentar bem só querem ter uma vida normal querem ter trabalho querem ter comida querem trabalhar mas como tá esse cara aí o país é sancionado mais nojo me dá ainda do barbudinho falar que tem nenhum motivo aplicaram mais de 900 sanções a um país sem nenhum motivo infeliz sem nenhum motivo né é meus amigos aqui se faz aqui se paga né e espera esses caras aí plantação colhe aqui não adianta falar que colhe depois só depois não colhe aqui também colhe a gente não sabe o que esses caras passam mas que a colheita ela começa aqui pode ter certeza pode ter certeza que ela começa aqui e o que esses caras cometeram aí foi um ontem né líder terrorista lá passaram fogo nele né dronezinho voador tipo um ele e quem tava junto né ele era o quem tava junto que é burro de andar com um cara desse né eu não andaria nem por um milhão eu queria distância por milhares centenas de milhares não seria segurança nunca tô correndo risco a todo momento sou burro jamais 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 mas se as pessoas estavam juntas é porque faziam parte do mesmo caráter dele foi todo mundo pro barro bem que o amor é alguém podia ver isso aí ai ai deixa eu encerrar aqui pra não falar mais as neiras pessoal e aí Obrigado.